Oi gostosa! Sejam bem-vindos a nossa nova casinha! Gente, no vídeo de hoje a gente vai fazer o tanto de pera do tour pelo nosso apartamento e eu trouxe um bandinho pra fazer com a gente, vai pegar o mais seguinte coisa porque ele também é dono do apartamento. E aí desde quando eu fiz o vídeo contando pra vocês a novidade que a gente tinha comprado na nossa casa própria e tal, que inclusive a gente queria muito agradecer a vocês, eu nunca recebi tanto comentário incrível em toda a minha vida, foram pra lá tipo 14, 15 mil comentários né, alguma coisa de outro planeta. E aí me deu tipo uma curiosa pra saber como que era, como que eu quero que fique, como que eu vou mudar, essas coisas. Então, tá totalmente cru assim o apartamento do jeito que a gente comprou e a gente não mudou ainda nada. A gente quer justamente mostrar o antes e no final vai estar prontinho e a gente faz outro tudo depois, né, olha. É isso aí, vai colhi a mão pra machantar o detalhe. Tcharam! Cuidado Olha o ombro do bichinho Ela tá pagando Gente, essa aqui é a nossa sala Tem quantos metros de uma casa? 61 centímetros É pequeno É onde? Ou assim, nossa casa Uma casa da Grande Rejada Grande E aqui, gente, a sala é pequena Mas entre todas as casas que eu vi É a sala maior Que eu já vi Então, pra gente, tá bem confortável A minha ideia É que aqui fosse o sofá Eu sei, eu tenho uns fãs idiotas Eu sinto alguma coisa Eu não quero aquilo Sei lá, porque eu sonhei com isso quando era pequena Enfim, aqui Eu sempre sonhei ter a sala que aqui fosse o sofá E aqui fosse o rack O rack, assim, né, 4 TV E aqui fosse a cozinha americana Então, isso quer dizer, gente Vai sair Essa parede Essa parede aqui é de drywall, né amor? As paredes internas todas são de drywall Então dá pra gente mexer bastante em qualquer... Só não pode mexer nas paredes externas, né? De resto, a gente tem que deixar todas as paredes aqui Deixar uma coisa enorme a gente poderia, né? Então a gente vai tirar e fazer uma cozinha americana E aí a ideia é que o rack juntasse com a cozinha americana Com essa parte que vai ser a cozinha americana Vou botar uma foto pra vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu tô dizendo Só pra vocês entenderem E aí o chão, a gente tá na dúvida se usa porcelanato ou... Luminado de madeira Aquelas queirinhas de madeira Eu acho lindo o porcelanato, né amor? É, mas você tem que ver o que vai ficar mais adequado pro ambiente E outra coisa, lá no cantinho é laminado E o laminado ele amortece porque ele é mais fofinho do que o porcelanato Então lá no cantinho eu e a Dea Que você vê que tá filmando, né amiga? Fale assim... Eu e a Dea, a gente fica no cantinho Tudo cai na nossa mão, né? Que nós somos duas melhores amigas de também E naquele... Ela tá fazendo uma cara tipo Altonar Fale de você Ei, amiga A gente derruba tudo e nada quebra lá Toda vez que cai alguma coisa E quica, inclusive, né amiga A gente fica... Não, amiga O chão da nossa casa vai ser laminado Porque não é possível Então é só um fator bem positivo Pra que a gente escolha a laminada Bom, então essa aqui é a nossa salinha aqui Eu quero que seja a nossa parede principal Porque a luz vem de lá, né? Pera aí Ali é uma porta da janela É uma porta, essa E aí essa parede eu diria que fosse a principal Cheia de pontinho de luz, gente Uma coisa mais linda do mundo Fica a foto pra vocês verem também E o espelho? Falamos, o espelho O espelho tá muito bom A gente tem essa divisão Eu não gosto dela Desde o primeiro dia foi uma coisa que eu achei ruim Essa divisão aqui Da Dilma eu gosto Desortada Mais tá me incomodando Então se a gente conseguir um divisão Que cubra a parede inteira É melhor Senão a gente vai ver o que a gente faz Porque a gente diz Inclusive a cor da parede Eu acho que normalmente Enquanto eu tivesse a experiência de morar sozinha Eu queria que fosse rosa chá Bem queimadinho, bem clarinho Tipo pastel Eu não sei... É que é tão delicado pra mim Que tem que ter dedinhos Eu achava que fica bonito Porque eles chamam de madeirinha E as luzes ali Eu não sei Eu sempre pensei em algo desse tipo Bé arquiteto desde pequeno Na verdade A gente até tinha pensado em não voltar à arquiteto Justamente porque o Nandinho Estava na faculdade de arquitetura E tal A gente já viu essa vida muito corrida Gente, muito Então a gente decidiu Por ter um profissional de fora Que pudesse ter tempo Pra gente Pra poder fazer E aí o que que tá faltando? Tape Faltando a planta Faltando a planta Que a gente tá atrás ainda A gente vai resolver Acho que a Bia com o meu filho Eu fico Mô, você quer que eu resolva? Em 1 minuto, eu resolvo essa planta Você não vai resolver nada Eu falei estranho Aí gente Isso aqui é a nossa porta Tá? O casal que morava antes Aqui, o casal que morava aqui Eles tinham um cachorrinho Chamado Pipoca E era muito pipoca Então ele arranhou toda a porta Ó Com a patinha dele E aí eu não sei o que que iria fazer aqui Ou com essa porta Pintar Vai amassar Vai pintar Vai cuidar Vai ficar linda Vai ficar linda Novamente De novo novamente Vem Vem filmar aqui a minha geladeira Essa daqui é a minha geladeira É o último meu modelo Ficar quietinho Na geladeira E aí a gente vai deixar aqui a geladeira Que ela tá Tá meio acabadinha Mas a gente vai comprar Ó Tem que ver Na notinha Mas eu tô aqui quietinha A Bia falou na sala Essa daqui é a parede Que tava lá na sala E a ideia da Bia É cortar e fazer uma cozinha americana Então é essa parede aqui A gente tem que ver Porque tem um monte de estalagem elétrica Que eu não tinha visto E os editores da caixa estão todos aqui Então eu vou ter que chamar ele de susto É o meu trabalhinho Mas a gente resolve isso Vamos mais devagar E aí a porta deve sair Deve permanecer só daqui pra lá Deixando essa parte mais aberta Junto com a cozinha americana A cozinha veio toda planejada Ele falou que é amor Que é isso E a cozinha veio toda Ela é linda Ela é linda É amor E a cozinha É Desculpa E aí É provável que a Bia Queira mudar alguma coisa É Eu queria uma cozinha muito, muito fashion Uma cozinha tá bacana Mas a Bia Queira mudar A gente vai ver como é que vai ficar A gente vai ficar quieta Comi Comi Com todo mundo A minha ideia Era deixar tudo preto e branco E os eletrodomésticos seriam rosa e pink Né amor A geladeira envelopar de pink A liquidificador Essas coisas Mas era a ideia inicial E é isso Esse aqui é muito bonitinho Eu adorei esse fogãozinho É É O casal deixou bastante coisa aqui pra gente Né amor Mas é essa grande cozinha que a gente tem aqui É grande cozinha né Mais quem vai usar o Nandrandinho Que vai cozinhar É claro É a minha casa de cozinha Com certeza Masterchef Vira aí André Vou mostrar nossa grande área de serviço É Nossa área de serviço é muito grande Olha Ai Viu? Tão grande que ela até se bateu Aqui é a nossa dispensa É o meu pau Aí é pra guardar os materiais de riqueza É É Mas pode ser dispensé também Pode ser que a gente quiser Dá um close no antes É Espera É porque esse aqui é envelopado A gente pode mudar também Se não A gente arruma parceria com a casa de móveis planejados A gente tá procurando uma parceria de móveis planejados A gente tá procurando uma parceria de móveis Ele me mata de vergonha Ele me mata de vergonha Ele me mata de vergonha Gente, eu morro Sabe un blogueil que morre de vergonha? Sou eu De causar essas coisinhas E ele faz tudo isso Olha os carijados, eletrodomésticos Metrolux Máquinas de lavar, geladeira Se não tem mais A gente tem negócio Bom, agora a gente vai pro nosso corredor gigante Mãe, deixa eu colocar um pézinho Aqui eu vou ver assim Aqui é o nosso banheiro social Aqui é o meu cabelo e André dentro Olha Eu senti um burro Também entendi isso Zara Eee Pau de vira tripe Olha, vem cá Aqui o Nandinho Vem comigo, não cabe O Nandinho falou que essa porta Pra gente poder economizar espaço aqui dentro Ela poderia ser de correr É, eu acho uma boa solução Porque a gente vai economizar bastante espaço É, porque quando abre Ele tampa todo o box Fica uma coisa apertada, sabe? O banheiro também é pequenininho Mas eu achei confortável Isso aqui não tava assim Eu não sei o que aconteceu Mas... O banheiro eu achei super confortável Tá vendo? Deve ficar de boa aqui, ó Aí aqui é a pia, ó A gente vai trocar também Agora já vi vários banheiros incríveis Aquelas pias de gente rica Que sobe assim, sabe? Aquela coisa bonita E aqui eu coloco, gente, ó Aqui vai ser o canto Vem cá, gente Olha, amour Muito grande, olha só Eu acho que é uma ideia É isso Gigante Que grande do nosso canto E aí, a decorada Aqui é o quarto da bebezinha Do casal que eu morava aqui antes E olha, muito bonitinho Tudo de florzinha Mas a gente vai mudar tudo também Aqui o canto Eu quero que cada parede possui uma cor Porque minha casa Eu quero que seja mais chique Caçuda Neutra E com muitos brilhos Neutra com brilho, tá? Não, eu quero muita iluminação Eu quero uma coisa mais rústica Mais chique E aqui o canto da bebezinha Que é onde eu vou trabalhar Eu quero uma parede de cada cor E o que eu penso? A casa, eu queria que fosse Uma casa tranquila Que eu chegasse E falasse Vou descansar Como aqui vai ser o espaço Pra gente trabalhar E o EAD vai ter nossa mesinha de trabalho E tal Câmera, luz, enfim Aqui sim, eu queria que fosse Muito colorida Pra poder inspirar a gente, sabe? E vamos agora Para o nosso quarto Gente, aqui vai ser Tadam O meu quarto Pronto Câmera 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 Só que todo dia Vai ter que vir alguém dormir comigo Vou fazer um monte disso Dessa-feira e quinta Dorme, beleza Cê sabe dormir Dormindo Agora o quarto Eu não tenho muita noção De como vai ficar Cê sabe? A gente nem conversou muito Sobre como vai ser A ideia A ideia é ter uma vaga Embutida 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 Aqui em algum lugar Talvez a grande porcina maior Porque ele não tem muita largura A gente tem que colocar tomada Então a provável Fica assim mesmo O nosso armário Seria em volta da cama Fazer uma amortura E a minha dianteza A minha amostra Seria a nossa televisão É Fá condicionada Não sei se vai permanecer ali Só refender Eu Vamos lá Ficou perturbada Eu queria Eu queria Que viesse uma porta Do cantinho do BR No meu quarto Eu não Nandinho não quer Ele fala que eu não vou parar de trabalhar Que a ideia Que fosse o guarda-roupa E uma das portas abrir E ir para o cantinho Sabe? Mas eu não vou comprar Eu acho o tamanho Muito bom Sabe? Eu não reclamo Eu não achei muito apertado Nada que... Fora a cozinha Que eu achei o ovo Nada que eu achei muito apertado Nenhum É Inclusive a gente tem uma suíte Eu achei isso muito legal Olha Tem um outro banheirinho Dentro do quarto Isso é muito legal Você pode mostrar que é barulho É Bem Ah, é pequenininho Eu acho que esse papel Esse aqui foi Andresa Ela veio para cá E ela sabia que ia fazer necessidade E ela trouxe o papel dela Gente, olha que bonitinha Essa banheira Faz uma cachoeira Amiga, esse carro tá de sangue Aham Certo E que eu quero que seja O meu banheirinho dos sonhos Por quê? Todo dia de noite Eu lavo meu rosto E você sabe que eu amo banho Quer dizer, não amo tomar muitos banhos por dia Confesso Mas eu não Toma nenhum Quando toma Porque já tá em estado de decomposição Mas eu amo espuma de banho Eu amo sais de banho Eu já falei isso pra vocês né Quando eu entro no chuveiro Eu fico uma hora E aqui eu queria tudo branquinho Coisa linda Ai gente, vocês vão ver conforme os próximos vídeos E foi, amor A Bia tá muito ansiosa Eu tô muito ansiosa Ele não arruma planta nessa casa Eu quase escando esse menino todo dia Porque se eu for parar de gravar meus vídeos Quando eu entrar nessa planta Eu consigo em um segundo, né amiga? Porque eu e a amiga Andresa A gente sozinha te faz essa casa Não foi amiga Foi Certo 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 E aqui é a sacadinha do meu apartamento Que é uma sacadinha que é boa Que foi? Ah, Nandinha Gente, olha como eu tô estilosinha hoje Bebe Muitos vídeos É, se o barulho deixar né Aqui também não é muito pequeno Porque a maioria dos prédios que eu já vi A maioria dos prédios que eu já vi Assim, recentes A sacadinha só cabe você Assim, durinha Não cabe mais nada E aqui até cabe uma mesinha, olha Mostra 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 A gente quer fazer o cantinho do café A gente quer fazer o cantinho da chumasqueira Falar no 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 chumasqueira E aí é isso E aí E aí Algumas coisas ainda podem mudar A gente falou aqui A gente não sabe O cantinho tem que conversar com o arquiteto Mas é basicamente isso Acho que vai ficar Dietinha que ela quer Falar no chumasqueira Falar no chumasqueira Falar no chumasqueira Falar no chumasqueira Ah gente E a gente t'a noção de quanto Que eu fico ansiosa A gente não faz nem ideia Por favor Vamos essa plantação Que bonita E aí quando a gente irá fazer A gente irá gostando pra vocês Tudo pra vocês O que eu quero fazer Àtima novidade que eu vou fazer No primeiro vídeo de vídeo todo dia Eu queria fazer tipo um react show React show O que eu quero dizer é que eu queria gravar não no formato de vlog, assim, eu me mostrando, mas numa terceira câmera de alguém que eu filmasse tudo, todas as minhas reações, tudo o que fosse acontecer, pra vocês verem na realidade, galera. Uma das coisas que acontecem é se querer que eu possa gravar. Então, eu queria que fosse muito real, só pra vocês, se vocês se apaixonassem, se vocês vêssem de verdade muito isso com a gente. Então, espere os próximos capítulos. É, que vai tentar mudar essa prática. A partir de janeiro, se Deus quiser. E a minha previsão de vir pra cá seria em fevereiro. Mas eu acredito que vai ser por volta de março. É, tem muitas coisas pra fazer. É, eu pensei que teria bem menos coisas, mas, cara, é muita coisa. Então, eu acho que a nossa previsão é pra março. É, pra ficar vindo que ela quer, a gente vai ter que segurar mais um pouquinho. Vai, a gente vai compartilhando com vocês tudo. E claro, pra não perder o costume famoso. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei. Se inscrevam no canal da Mia, tem esse botão aqui que ficou vídeo inteiro, completamente. É, acompanha a Mia nas redes sociais. Arroba o Carrola da Blog no Instagram. Facebook.com.br Arroba o Carrola da Blog no Facebook. E meu Snapchat.com.br E meu Instagram.com.br Você não segue lá, comenta. É só uma hora de desistir. O Fernando, é ridículo. Você não vai ter. De novo, é F.Costa, tá? No Instagram, não segue lá. Não cai nada, não cai nada, meninas. Deixa eu sentar. Agora a Bia. Fernando. Vamos embora. Um beijo, meus amores. Até amanhã. Tchau. E até amanhã. Tchau. Tchau, gente.